E aí família, tudo verde com vocês? Ó, recebi o comentário que vocês estavam com saudades, hein? Também estava com saudades de vocês. Ontem não tinha informação, não tinha nada pra falar sobre o Palmeiras. Palmeiras de... é, o Palmeiras... Os atletas, né, estavam de folga. É... então assim, não tem informação, não adianta eu ficar aqui também enchendo linguiça. Hoje eu trago algumas informações legais pra vocês. Uma que talvez preocupe um pouco, uma informação boa. Então fica até o final desse vídeo, porque o seu like é muito importante pro vídeo ser recomendado pra outros palmeirenses, tá? Pra que você se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação. Gente, todas as etapas ajudam demais. E não custa nadinha pra você que tá aí do outro lado da tela, belezinha? Então, gente, antes de trazer a informação aqui pra vocês, como eu falei que tem coisa boa e coisa não muito boa pra gente falar, eu quero trazer uma novidade, gente, imperdível aqui pra vocês. Gente, meu amigo Nathanael é especialista em vendas online. E ele falou comigo aí que vai liberar 300 vagas pra ajudar os meus inscritos a terem uma renda extra utilizando apenas o celular. Gente, ele conseguiu mudar de vida usando apenas um celular aí conectado à internet e está disponibilizando essas vagas para te mostrar o passo a passo de como você deve fazer também pra lucrar aí com o seu próprio celular, tá bom, gente? E essas 300 vagas são para uma consultoria lá no WhatsApp, tá? Pra ele te explicar como é simples e fácil começar nesse novo mercado e como você pode ter uma renda extra aí de 2 mil a 10 mil reais. Mas, ó, é somente pros 300 primeiros que chamarem ele lá no WhatsApp, belezinha? Eu vou deixar o link fixado aqui no comentário e vou deixar o link também na descrição. Lembrando que você tem que salvar o contato dele aí pra sua vaguinha estar valendo. Belezinha? Então vamos lá, vamos já começar falando de coisa boa, gente, que é uma informação aí sobre o Piqueireis, né? A seleção uruguaia enfrentou ontem, acho que foi a Bolívia, é isso? Foi a Bolívia, tá? E o Piqueireis foi titular absoluto, gente. Algo de bom pra se tirar é que o Piqueireis foi um dos destaques, tá? Pela vitória da seleção por 4x2 em cima da Bolívia. Ele foi importantíssimo nos 90 minutos, ele que jogou o titular no lugar do Vinha, né? Uê, Vinha, saudade do Vinha. O Vinha está lesionado e por isso não pôde jogar e o Piqueireis substituiu muito bem. Eu acho que é isso que a gente espera do Piqueireis aqui no Palmeiras também. Ele atuou bem pouco, né? Não tem como acho que a gente fazer uma análise clara ainda do Piqueireis aqui, jogando no Palmeiras. Mas pela seleção ele foi muito bem. Espero que ele volte e consiga ajudar o Palmeiras. Mas acredito que contra o Flamengo, o Abel ainda vai insistir com ele de titular. Porque o Jorge está voltando de uma lesão muito séria. Eu acho difícil o Abel colocar o Jorge já como titular. Apesar de que o Jorge vai estar à disposição do Abel. Acredito que pode ser uma substituição para o segundo tempo, para ele ir pegando ritmo, né? Porque também não é bem assim. Uma lesão muito séria que o Jorge teve aí no joelho, mais de seis meses parado. Acredito que ele não vai chegar sendo titular. Mas é o que a gente espera do Piqueireis, que ele ajude muito o Palmeiras. E feliz por ele, né? Ter ajudado a seleção dele. E que ele vai voltar aqui para o Palmeiras, né? Provavelmente para enfrentar o Flamengo agora no próximo jogo. Gente, estou com a abstinência de Palmeiras. De verdade, gente. Meu Deus, não está dando. Sem Palmeiras, olha, final de semana. Eu falei, ah, beleza, não tem Palmeiras. Dá para a gente assistir, né? Um joguinho aqui da seleção. A seleção brasileira versus a Argentina. Hã? O que? Foi cinco minutos de jogo, paralisaram tudo. Bom, vocês sabem já o que aconteceu, né? Nem deu para a gente ver um futebolzinho. Eu falei, podia botar um jogo do Palmeiras aí, né? Para a gente assistir um pouquinho o Verdão. Porque não está dando, não. Enfim, a outra informação que eu queria trazer aqui para vocês, gente. Calma, que eu vou deixar a notícia para... Ah, uma notícia para se preocupar. Eu vou deixar para o final. A gente vai falando de coisas boas primeiro, tá? Coisas boas primeiro. Vinha, né? Que se sacrificou pela base. Bem assim. O que acontece, gente? Com a venda do vinha, tá? Que foi cerca de 80 milhões de reais, né? Cerca de 13 milhões de euros, mais ou menos. Com a venda do vinha para o Roma. O Palmeiras conseguiu segurar os garotos da base. E não precisou fazer as vendas. A gente já estava ciente que provavelmente algum, né? Sei lá, Gabriel Menino, Danilo, Patrick. Alguns desses jogadores da base que jogam hoje no nosso profissional, Wesley. Poderiam ser negociados, né? Poderiam chegar ofertas tentadoras. Inclusive, eu vi uma matéria hoje também sobre o Danilo. O Danilo tá... A multa do Danilo é mais de 100 milhões... Acho que é de euros. Eu não estou falando besteira. É, eu acho que é de euros mesmo. E o Palmeiras não vai liberar ele por menos de 15 milhões de euros. Então, assim, por conta dessa venda, né? Que foi uma grana muito boa que o Palmeiras pegou. O Palmeiras conseguiu segurar. Porque teve alguns interesses no Gabriel Menino. Eu até trouxe aqui pra vocês, né? Algumas informações sobre isso. Tinha gente de olho no Danilo, no Patrick, inclusive. No Wesley também. Acho que dois clubes diferentes. O Palmeiras conseguiu segurar esses jogadores. Também, né? Se livrando do Lucas Lima, que tem... Que tinha só de orçamento do Lucas Lima aí por mês. Era um milhão. Conseguiu se livrar do Lucas Lima. Emprestou o Borra também. Vendeu o Angulo. E teve outro atleta também que o Palmeiras emprestou. Desculpa. Emprestou o Angulo. Enfim. Entre outros atletas, que o Palmeiras conseguiu aliviar um pouquinho a folha salarial. E por isso, manteve os jogadores da base. Mas o principal mesmo foi o Vinha ter sido vendido. E aí, família? Foi um bom negócio o Palmeiras ter vendido o Vinha. E com isso, os atletas, os jogadores aqui da base, não serem vendidos. Pelo menos não nessa janela, né? Vamos aguardar pra ver. Até o final do ano pode ser que muita coisa aconteça. Mas por enquanto, não. Valeu esse sacrifício? O bom é que o Palmeiras vendeu o Vinha, mas trouxe dois laterais esquerdo, né? Seria pior se tivesse vendido o Vinha e tivesse deixado a gente com o que a gente tem, né? O que a gente tinha. Então, eu acho que, assim, não foi um mau negócio. Porque os meninos da base... Patrick de Paula, Danilo, pra mim, são jogadores hoje cruciais. Principalmente pro esquema do Abel. Então, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. E a notícia pra se preocupar, Cássia? O que que é? Você tem que trazer uma notícia ruim? É o seguinte, gente. A última vez que o Palmeiras ficou duas semanas livres, o Palmeiras perdeu as finais. O Palmeiras jogou contra... O jogo contra o Flamengo, jogo com defesa e justiça. Mas, assim, aí eu tô vendo a torcida pilhada, tá? Nas redes sociais. Meu Deus, o Palmeiras, com duas semanas livres, será que vai acontecer merda de novo? Enfim, porque parece que o time do Palmeiras perde a concentração, né? Mas, gente, eu vou pensar positivo. Porque na época aí que aconteceu que o Palmeiras perdeu a Copa, a Supercopa, estávamos ainda, eu acho que, sentindo as finais da Copa do Brasil, da Libertadores, comemorando ainda, né? O Palmeiras tava de ressaca ainda desses títulos. Então, talvez, naquele momento, os jogadores do Palmeiras não estavam com a concentração que deveriam estar. Porque, assim, o Palmeiras poderia muito bem ter vencido a defesa e justiça, poderia muito bem ter vencido o Flamengo. Mas, assim, o Palmeiras não deu o seu melhor, assim como fez nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, eu acho que o momento era outro. Não vamos colocar isso agora na cabeça, ficar pensando que, ah, o Palmeiras jogou duas semanas, agora pronta, merda tá feita. Vai perder o Flamengo, depois tem o Corinthians, vai ter uma sacolada, depois tem o Atlético, vai perder... Não, não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar que, inclusive, lá atrás, na época que o Palmeiras teve essas duas semanas aí, de semanas livres, o Abel tinha viajado pra Portugal, lembra? Agora não, o Abel tá essas duas semanas aqui, concentrado, junto com os jogadores do Palmeiras, treinando, treinando no Allianz Parque, já fizeram um treinamento na Caixa de Areia, espero que estejam treinando muitas finalizações. Então, eu acho que hoje o momento é diferente. É lógico que a gente não pode subestimar o Flamengo, que se entende maço, também está descansando, né? Apesar de ter os seus jogadores, alguns jogadores na seleção, que, querendo ou não, contam um pouquinho, porque vão jogar, né? O nosso jogador está o Everton lá, fazendo gol, inclusive, gente. Meu Deus, que golaço que o Everton fez. Ó, o Everton pra titular no lugar do Devers e do Luiz Adriano, hein? Eu aprovo. Vocês devem ter visto o golaço que ele fez aí, né? Num mistão ali da seleção brasileira. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí sobre essa semana livre que o Palmeiras está tendo, né? Se vai prejudicar ou não. Eu prefiro pensar positivo, apesar de a gente ter aquele pezinho atrás. Mas eu prefiro pensar positivo, pensar que o Palmeiras está trabalhando totalmente focado no Flamengo e que vai fazer um grande jogo e vai trazer mais três pontos aí, né? Quem sabe a gente consiga, nas próximas rodadas, assumir novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Por que não, né, torcida? Então, deixe seus comentários aqui embaixo pra gente bater um papo aqui, tá? Tô com saudade, tava morrendo de saudade de vocês. E se aparecer mais informações do Palmeiras mais tarde, eu volto aqui pra atualizar vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, muito obrigado, até mais e avante palestra!